Eu fiz a maior proeça Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Viva a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Porque eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os cascos do mestizo Batiam no lajeado Parou berrando na espora Escoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro Me disse você provou Ser que é um imbo e ateiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Eu voltei ao recanto feliz Muitos anos depois que parti Nem trapera existia mais Só a figueira estava ali Virou pasto onde eu morava Eu chorei juro não resisti Vou comprar este sítio de novo Num instante então decidi Fui até a sede da fazenda Fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo Vim comprar este sítio de novo Lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes E encher de galinha o terreno Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os biseiros Vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo Escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente E o leite das vacas tirar E papai sentado na varanda Fico olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira E prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Esse tordilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita boeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma boiada Mas a saudade é uma espada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Muita boiadeira Muita boiadeira Muita boiadeira Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de vião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz do sistema carreteiro Na velha guampa bebo água do grotão Se por acaso estrupear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piado Eu vou-me embora mas cumprir minha missão Oh, vai fugindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lento no estradão Passo lento no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Sobre o toque de um derrante Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita E também fiz uma canção Fui no jardim Fui no jardim Fui nas flores mais belas Margaridas amarelas E a rosa branca em botão Com muito gosto Arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha E carpido no quintal Postei o pasto Postei o pasto E consentei a porteira Enfeitei a casa inteira Como se fosse Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Seis No chão da sala Todo de terra abatida Veio uma boa barriga E não ficou um grão de areia Na nossa cama Pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê Que você fez tudo a mão Troquei as fronhas Com capricho e muito esmero As penas do travesseiro E palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei Com muito zelo Reparti bem o cabelo Igual gente da cidade Botina nova Que me apertava um pouco Calça de brinca Poco e bigode bem aparado De lenço branco Camisa preta de lista Eu parecia um artista Daqueles bem afamados E bem na hora Que passava a jardineira Me deu uma tremedeira Quando a porteira bateu Saí correndo lá Pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada E você não apareceu A jardineira Foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão E a tristeza que ficou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano Que você me abandonou Música 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 Conforme passava o carro Na frente do fazendão O preto velho O preto velho chorava No ar prendido casarão Já tinha perdido as forças Também a própria visão Mesmo assim acompanhava Tudo o que se passava Naquele trecho de chão Naquele trecho de chão Música Pelo cheiro ele sabia Se vinha vindo boiada Mandava fechar Mandava fechar porque Recolher a criançada Levo e meia ele sabia Quem vinha vindo na estrada Sabia tudo certinho Quem vinha lá no caminho Quem passava na baixada Quem passava na baixada Música Um certo dia ele disse Que estava vendo mais tarde Muita gente em silêncio Fazendo uma caminhada Fazendo uma caminhada Os seus amigos olhavam Na estrada não tinha nada Quando foi dali uns dias Era o preto que seguia Pra verdadeira morada Pra verdadeira morada Música Aquela gente em silêncio Naquela estrada cobrida Ninguém estava entendendo Ninguém estava entendendo Era o próprio velho bem A sua própria partida O meu sítio é um paraíso Falar é preciso É um lindo lugar Tem hiper roxo e amarelo Tem lindos cuitelos Para as flores beijar Tem tulipas também As aleias E uma colmeia no pé de ingar Mananciais e um barjão de tabua E uma lagoa E uma lagoa pra gente pescar Música Tem um rancho de alvenaria Que sem demasia Dá gosto de ver Uma rede pra eu balançar E pra cochilar No entardecer Meu recanto É uma beleza A mãe natureza Exalta meu ser Um perfume de flores nativas Que enche minha vida De amor e prazer Música No verão roluar Cor de prata Clareando a mata Lá no espigão E a coruja Cantando em agouro Em cima do forro Do velho galvão As estrelas Da cor de safira Faz esse caipira Chorar de emoção De joelho Agradeço a Deus Por este lugar Chamado sertão Música Tenho algumas cabeças De gado Sobre meus cuidados Porque assim fiz De manhã aos suaves Cantando o canaio Voando E o frio da perdiz Quem quiser conhecer Meu lugar E apreciar Um nó tão raiz Estou lhe esperando Com muito prazer Venha conhecer Meu recanto feliz Acordei sem sono Já tarde da noite Igual uma soite A saudade bateu No meu peito enfermo Quase moribundo Dos golpes Que o mundo De graça Me deu Senti o amargo O rosto da saudade Minha mocidade Passou e eu nem vi Viava na cama Por todos os lados Sonhando acordado E não adormeci Em meu pensamento Me tornei criança Voltei Voltei a infância Saudosa e querida E o mano Hermantinho As vagas Ordenhando Alegre Cantando De bem Com a vida E o tio Hermelindo Trelando Os cachorros Pra soltar No morro Do anjiqueiro Vi o João Carrinho Cercando A corrida Lá Pelas Recitas Do velho Cruzeiro No trilho Da roça Na beira Do mato Zé Reis E o Adalto Antônio E o Divino E o Divino Calça Arregaçada Inchada Afiada Pro eito Subindo Ouvi O murmuro Do som Da cascata E as verdes Matas Da cor Da esperança Revi O Dionésio Seu burro Rúcio Que a tempo Partiu Pra outra Estância Música E quando eu voltei a realidade de tanta saudade chorei os meus ais abri a janela e Que dá pra invernada e a lua prateada sobre os coqueirais são velhas lembranças que através da mente se tornam presente e judiam demais e a mocidade tão longe ficou o tempo levou e não volta jamais Nunca mais eu quero ver você 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 me enganou Nunca mais eu quero que você Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Um grande amor Um grande amor Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Até hoje eu penso em você Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Um grande amor Um grande amor Só se acaba quando o outro vier É melhor Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Um grande amor Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Deve aparecer O sentimento se acaba Em tão grande angústia me encontro agora Ao passar as horas e você não vem O quarto em penumbra e a cama vazia Só fotografia num quadro meu bem Mesmo estando ausente você está sorrindo E vou repetindo tudo sem querer Fumo outro cigarro, me sinto e levanto Não posso conter o meu amargo pranto Pois quem ama o pranto só me faz sofrer A nossa cama está desarrumada Roupas perfumadas ali no cantinho E aquela blusa que você usava Me desabotoava com tanto carinho A noite passa, a madrugada chega Fico esperando e você não vem O quarto em silêncio e a cama vazia Tão triste e tão fria sem você, meu bem Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morri A coisa mais forte entre nós No momento é a dor O amor O amor já não é o bastante Achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito areia fina Pelos rons dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor De bosque De bosque rasdo o pano Nem ainda é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer Ela não pode ser amor Ela se cansou de dormir sozinha Esperando por mim Porém nessa noite Resolveu da fim Na sua longa E maldita espera Ela era Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Ser mulher direita Conforme ela era A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama No som de cristal Por que será que a gente Sofre tanto assim? Por que será que a gente Não decide? Será que a gente Mesmo gosta De sofrer? Será que o nosso amor Não mais Desiste? Por que será que não Desligo de você? Por que você me liga Todo dia? Será que eu Não fico mesmo Sem te ver? Será que o nosso amor Virou mania? Por que que a gente Não se admite? O nosso amor é grande Sem limite Paixão tão forte assim Nunca senti Abre logo o jogo Abre logo o jogo E conta tudo Diz que sou teu homem Sou teu mundo Diz que ainda quer viver Pra mim Decide de uma vez Decide de uma vez É pra valer Já estou cansado De sofrer Pelo amor de Deus Decide agora Viver sem teu amor Não me acostumo Quero de uma vez Tomar meu rumo Me assume ou me deixa Ir embora Não me lembra Não me lembra Não me lembra Faz de mim o que você quiser Faz de mim o que você quiser Hoje eu vou te dar Teu coração Mata seu desejo de mulher Põe o seu prazer Nas minhas mãos E a solidão Joga pra fora E manda embora Esta saudade Que incomoda Não atenda Não atenda O telefone Se tocar E não abra A porta Se alguém bater Como se o mundo Fosse se acabar E só restasse Esta noite Pra viver Nosso querer No fim No fim do mundo Cada segundo É uma vida De prazer Deixa eu te amar E me perder Na luz Do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite Nunca vai passar Seja totalmente Seja totalmente Minha Que eu já sou Todo o céu E esta noite Marcará pra sempre O amor Você e eu Não atenda Não atenda O telefone Se tocar E não abra a porta Se alguém Se alguém bater Se alguém bater Como se o mundo Fosse se acabar E só restasse E só restasse Esta noite Podemos ser eternos Esta noite Nunca vai passar Seja totalmente Mente minha Que eu já sou Todo o céu E esta noite Marcará pra sempre O amor Você e eu E esta noite Marcará pra sempre O amor Você e eu Essas flores tão bonitas Sobre a mesa Um sorriso Enfeitando Os seus lábios Um arranjo Diferente Nos cabelos E nos olhos Esse brilho De pecado Deve ser seu ex-amor Quem te ligou Que lembrou E lembrou Você de coisas Do passado Deve ser O mesmo cara Que mandou Essas flores Com um bilhete Apaixonado Quando você precisou De um ombro pra chorar Se lembrou Se lembrou De um velho amor E veio me procurar Essa história Eu já conheço No final É solidão Nesse filme colorido De mocinho E bandido Eu perdi Eu perdi Meu coração Quanto tempo Eu não tinha Que vivia Tão feliz E evitando E se dizendo Tão amada Seu olhar Mesmo Um relógio Na parede Da impressão Que você tem Fora marcada Deve ser Deve ser Seu ex-amor Quem te ligou E lembrou Você de coisas Do passado Deve ser O mesmo cara Que mandou Essas flores Com um bilhete Apaixonado Quando você precisou De um ombro Pra chorar Se lembrou Do velho amor E veio Me procurar Essa história Eu já conheço No final É solidão Nesse filme colorido De mocinho E bandido Eu perdi Meu coração Eu perdi Meu coração Eu perdi Meu coração Meia noite Chuva fina Frio de inverno Da janela Vejo a rua Solidão De repente Um luto surge Caminhando Na neblina É você Tive a certeza E o meu coração Um café Te ofereci Pra calentar O frio Mas só quis a mim E como eu te quis Se banhou em minha boca Se aqueceu o amor E a gente fez ali Sem lareira e cobertor Eu fui ao céu Buscar estrelas No infinito Trocou a noite Fria no inferno Um dia lindo Me enviaguei Me enviaguei No seu calor No seu perfume Será eterno O nosso amor Enquanto dure Um café Te ofereci Pra calentar Pra calentar o frio Mas só quis a mim E como eu te quis Se banhou em minha boca Se aqueceu o amor E a gente fez ali Sem lareira e cobertor Sem lareira e cobertor Eu fui ao céu Buscar estrelas No infinito Trocou a noite Fria no inferno Por um dia lindo Por um dia lindo Me enviaguei No seu calor Me enviaguei No seu perfume Será eterno O nosso amor Enquanto dure Enquanto dure Será eterno Será eterno O nosso amor Enquanto dure Será eterno Eu liguei o gravador e uma canção de amor Quis trazer você de volta Quando a música acabou, a campainha tocou Tinha alguém na minha porta Que surpresa, fiquei pálido Quando vi no olho mágico um sorriso de mulher O mesmo batom vermelho que escreveu no meu espelho Até quando Deus quiser Deus, me diga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando Que um coração pediu arrego Deus, passa de mim um homem forte Que a minha chance e minha sorte Tá devolvendo meu sossego Gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro e a solidão pra fora Deus, me diga se estou sonhando Deus, me diga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando Ou é um anjo me avisando Gira a chave, gira Gira a chave, gira Estranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro e a solidão pra fora Gira a chave, gira Nunca antes ouve amor igual Deus, que loucura Uma noite inteira em seus braços Com muita paixão Como eu te amei, menina Dizia o mesmo pra mim No banco do carro No banco do carro tivemos A noite mais feliz Até o céu parou Para nos ver ali Molhados de suor Coisas de amantes A lua sobre nós E sua voz Murmúrios doces De prazer Será pra sempre amor Pra sempre eu de você Nunca antes ouve amor igual Deus, que loucura Deus, que loucura Um homem, um carro, uma mulher Sem nenhuma censura Dancei em seus braços a música Tema de amor e emoção Bailou em seu corpo Bailou em seu corpo inteiro Suor, prazer e paixão Até o céu parou Para nos ver ali Molhados de suor Coisas de amantes Coisas de amantes A lua sobre nós E sua voz Murmúrios doces De prazer Será pra sempre amor Pra sempre eu de você Será pra sempre amor Pra sempre eu de você Será pra sempre amor Lá na volta daquela estrada Bem em frente à encruzilhada Todo ano a gente via Lá no meio do terreiro A imagem do padroeiro São João da Freguesia Ao lado tinha fogueira Enredou a noite inteira Tinha caboclo bom violeiro Uma tal de teresinha Cabocla bem bonitinha Sambava nesse terreiro Era noite de São João Tava tudo no serão Tinha Ramon cantador Quando foi de madrugada Saiu com a Teresa Pra estrada Talvez confessar seu amor Chico Mulato Era um festeiro Caboclo bom violeiro Sentiu frio seu coração Rancou da cinta O punhar E foi os dois se encontrar Era o rivar seu irmão Hoje lá na volta da estrada Bem em frente à encruzilhada Ficou tão triste o sertão Por causa de Teresinha Essa tal de Caboclinha Nunca mais teve São João A pera de beira de estrada Que vive assim descoberta Por dentro não tem mais nada Por isso fico deserta Morava Chico Mulato Morava Chico Mulato O maior dos cantadores Depois que Chico foi embora Na vila ninguém se andou Morava Chico Mulato O maior dos cantadores O maior dos cantadores O maior dos cantadores A causa desta tristeza Essa vida em todo lugar Foi a cabocla Tereza Foi a cabocla Tereza Com outra ela foi morar E o Chico acabrunhado Largou então de cantar Me via triste e calado Querendo só se matar E o Chico acabrunhado Largou então de cantar Emagrecendo coitado Emagrecendo coitado Foi indo até se acabar Chorando Chorando tanta saudade Ninguém não quis mais voltar E todo mundo chorava A morte do cantador Não tem batuque nem samba Não tem batuque nem samba Sertão inteiro chorou E todo mundo chorava A morte do cantador A morte do cantador A morte do cantador Não tem batuque nem samba Vem a ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me desprezou Eu já fiz o juramento De nunca mais ter amor Pra viver pena chorando Por todo lugar que eu vou Quem cantar seu mal espanta Chorando será pior Chorando será pior O amor que vai e volta A volta sempre é melhor Chora Chora viola e sanfona Chora triste ou viola Tu que é madeira Chora Chora Perdirá meu coração Música 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 A gente vai vivendo E aprendendo Este mundo é uma Eterna faculdade Dessa escola Todo mundo sai sabendo Que é ilusão A tal felicidade O que existe O que existe são os momentos felizes Doces momentos que na vida A gente tem Felicidade e amor Não tem raízes São duas coisas Propriedade de ninguém Eu as conheço E digo toda a verdade Um grande amor Felicidade pode dar Felicidade Porém acaba e um dia vira Saudade A solidão vem ocupar O seu lugar Felicidade é como nuvem passageira Pintando o céu Se desfazendo em fumaça São as lições Que a gente aprende a vida inteira Felicidade é nuvem branca Que se passa Música Eu as conheço E digo toda a verdade Um grande amor Felicidade pode dar Porém acaba Porém acaba e um dia vira Saudade A solidão vem ocupar O seu lugar Felicidade é como nuvem passageira Pintando o céu Se desfazendo em fumaça São as lições Que a gente aprende a vida inteira Felicidade é nuvem branca Que se passa Música 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 Oi vida amargurada Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Música Música Oi, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse, fico de fogo, saio zoando Onde ela mora, eu juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada, tanta dor que sinto nesse momento é meu coração Oi, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse, fico de fogo, saio zoando Onde ela mora, eu juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada, tanta dor que sinto nesse momento é meu coração Oi, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento é meu coração Oi, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão E eu vou lá na vendinha tomar um pingão Onde ela mora, eu não aguento mais, vou lá na vendinha, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão A CIDADE NO BRASIL 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 Que por amor afinal, no apartamento central Hoje vive ela e eu Vivendo sem alegria, vou morrendo todo dia Pra acabar com essa agonia Cidade grande, adeus Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Ela é da sociedade, eu sou um sertanejo nato Dentro de um terno de linho tem um caipiado mato Não gosto de estrogonofe, gosto de feijão no prato Na verdade aqui eu sou um rato com medo do gato Me sinto um jecatatu de um tal monteiro louvado Viver longe desse lugar o meu amor vai tentar E se ela se acostumar vai ser o maior barato Aqui eu vivo inquieto, vou mudar o meu projeto Desta selva de concreto Eu não quero nem retrato Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Eu não quero nem retrato Eu não quero nem retrato Eu não quero nem retrato Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E não, não quero nem pensar Chorar ao ver você partir. E aí 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 E aí